E aí, boa noite pra Zéia! Eu queria agradecer muito, muito, muito o convite da Nívia por me permitir fazer parte desse projeto dividir o palco com essas pessoas incríveis que fazem parte da história de vocês, assim como fazem da minha me deixa muito, muito honrada só me sinto privilegiada de poder ter esse encontro com vocês também que é surreal Obrigada E agora a gente vai cantar junto uma música que a gente adora Salve Pete! Tantas decepções eu já vivi Aquela foi de longe a mais cruel Em silêncio profundo e declarei Só não desonre o meu nome Você que nem me ouve até o fim Justamente julga por prazer Cuidado quando for falar de mim E não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Eu devo apenas sorrir? Oh, 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 oh Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que você me adora Que acha foda Não espera eu ir embora pra perceber Que você me adora Que acha foda Não espera eu ir embora pra perceber Perceba que não tem como saber São só os seus palpites na sua mão Sou mais do que o seu olho pode ver Então não desonre o meu nome Não importa se eu sou o que você quer Não é minha culpa a sua projeção Aceito a apatia que vier Mas não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer? Eu devo apenas sorrir Oh, 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 oh Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Você me adora Você me adora Me acha foda Não espera eu ir embora pra perceber Você me adora Me acha foda Não espera eu ir embora pra perceber Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que você me adora, que acha foda, prazer eu ir embora pra perceber que você me adora, que acha foda, prazer eu ir embora pra perceber que você me adora, que acha foda. Não dare eu ir embora pra perceber que você me adora, que acha foda, prazer eu ir embora pra perceber que você me adora, que acha foda, prazer eu ir embora pra perceber que você me adora.